E na tarde de hoje o repórter Guga Mendonça foi conferir como estão as obras da reconstrução da ponte da Avenida dos Estados em Santo André. Confira. Boa noite Mariana, muito boa noite a você ligado no J mais ABC dessa sexta-feira. Falamos de Santo André, aqui próximo ao viaduto Adib Chamas, onde as obras na ponte da Avenida do Estado vêm sendo tocadas normalmente. Normalmente o volume de chuvas desses dias ainda não foi capaz de comprometer o trabalho nem obrigou o Semasa a buscar medidas especiais. Ontem, por exemplo, ocorreu uma concretagem de um dos blocos de fundação da ponte na margem esquerda do rio sentido Mauá, que recebeu 50 metros cúbicos de concreto. Outro bloco na margem direita será concretado na semana que vem de acordo com o cronograma da obra. Os blocos de fundação são colocados sobre as estacas, são 44 estacas já implantadas e 22 de cada lado do rio. As 18 vigas pré-moldadas que vão transpor o rio também já estão prontas, a expectativa de conclusão da obra está mantida para o mês de outubro. Tá certo Mariana? Então as chuvas não atrapalharam a obra da ponte aqui na Avenida do Estado e tudo vai de vento em polpa. Guga Mendonça para o J Mais ABC. Muito bem Guga, obrigada. Nós continuaremos de olho nas obras da ponte da Avenida do Estado, afinal são importantíssimas não só para a nossa região, não só para Santo André, não só para o ABC, mas para quem vem também sentido capital. Tchau. Tchau.